América, abertura lá pelo lado direito, passe para o Andrei, que chute bonito! Gol do América! E um golaço do Andrei, aos 19 minutos deste primeiro tempo. Está feliz da vida o torcedor do América no estádio Independência em Belo Horizonte. Um chute de rara felicidade lá no ângulo. Sem chances para o goleiro Luiz Carlos. Olha onde essa bola foi. Um chute perfeito de rara felicidade.